e tamo junto pessoal aqui na horta do tieta para mais um vídeo para o nosso canal ele tá plantando aqui a cebolinha mas a pegada não é já viram vários vídeos que eu gravei aqui até com ele plantando cebolinha ele planta num sisteminha diferente que ele corta o bico da cebolinha mas o que eu quero mostrar nem é isso é aqui ó ele tá plantando no meio do alface ó vendo aqui ó almudinho de alface aqui outra aqui ó ele tá atropelando o alface com cebolinha ó e vamos saber dele o porquê ele tá fazendo isso bom dia Tieta bom dia rapaz Tieta conta para nós tá plantando por cima do alface porque é que essa alface aqui eu já vi que ele não vai virar não não vai dar nada né não vai dar nada Tieta e faz quantos dias que o senhor plantou alface ele já tá com uns 15 dias mais ou menos uns 15 dias ele não desenvolveu é não vai desenvolver aí eu vou jogar a cebolinha aqui para não aproveitar o canteiro ah entendi para você não ter que virar a terra de novo né Tieta e também se não deu né o canteiro tá formado né e porquê a cebolinha você podia ter plantado outra coisa por cima é poderia jogar coentro salsa qualquer outra coisa mas você não pegou a cebolinha porque tinha as mudas de cebolinha ah entendi Tieta Tieta é as mudas ruim ou tempo ruim o que aconteceu com alface essa aí se eu quiser tirar essas mudinhas que tá mais bonitinha para jogar para outro canto até compensaria mas eu aqui é um outro canteiro ó com as mudas e aqui você plantou em muda ou você meu muda ó você tem que tá arrancar aqui é realmente ó porra que barato Tieta posso levar uma muda dessa para mim plantar na varanda de casa aí eu vou fazer um teste com esse daqui vou levar um para eu plantar em casa é né e Tieta também a cebolinha dá uma vitamina para a terra também né e eu tô vendo que você tira as mudinha pequena Tieta é não é que essa aqui é que essa que eu cortei ela tá curta na tá Tieta tem o porquê você cortar o a cabeça dela geralmente nós corta quando vai plantar dentro de um caso você tem semeado um coentro para não atrapalhar a gente corta mais por isso né entendi para ficar pequeno e não atrapalhar outra que tá crescendo Tieta outra pergunta aqui o senhor falou que depois vai chegar com mata-mata aqui isso aí o mata-mata vai matar inclusive as mudas vai ficar só a cebolinha as mudas do alface vai junto esse aqui senhor falou que já passou né ó aqui ó aqui tem uma mudinha de alface morta já tá vendo essa é a muda de alface morta que veneno você passa aqui Tieta não esse aqui eu vou passar o afalon esse aí como eu já não tinha plantado a cebolinha eu passei o gramachone mesmo ah tá o gramachone é o mata-mata é só não pode passar onde tem planta não ah tá e o outro que você vai passar qual que é o afalon esse mata só o mato e alface não mata a cebolinha esse gramachone Tieta também se passa no coentro né não gramachone não não gramachone não o afalon a salsa no coentro na salsa na cebolinha tá certo no alface não tá certo aqui tá o canteiro que ele tá plantando agora esse aqui você plantou quando Tieta a plantou hoje mas o veneno já tinha passado aqui é uma parte que tá com o veneno já ó tudo seco mato seco 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 uma parte é bom desse veneno bom veneno nunca é bom na verdade né mas não precisa ficar catando com a mão né Tieta pra ajudar é e o aqui é sozinho também na horta dele na verdade ele tem um pedaço da horta aqui e trabalha sozinho e aqui do lado tá ó Tieta você plantou junto essa alface crespa aqui com essa americana ó americana vingou a muda tá crescendo a crespa não talvez a terra fraca talvez a muda fraca muita chuva e também foi por conta do Tieta não querer esperar né Tieta não quis pagar pra ver né é não dá muita coisa é melhor sai mais barato passar por cima atropelar eles né Tieta e o canteiro já tá pronto mesmo isso canteiro tá pronto ó o facinho crespo tá colhendo aqui Tieta tá colhendo tá bonito tem bastante pé aqui Tieta o senhor tem o que na sua horta aqui plantada tá no momento tem o brócolis coentro salsa e alface né tá certo e a cebolinha boa e tá tá colhendo também tem colhendo alface colhendo coentro também coentro tá devagar nessa época do do ano o coentro vem devagar mas o preço é bom mas mesmo assim a gente não compensa muito aqui nessa terra não dá quase nada não dá né é eu lembro Tieta que ali no fundo você tinha semeado um coentro aí ali ó eu tô tirando alguns pezinhos só ah tá tirando bonitinho ali mas não e plantou a cebolinha no meio tá tá bonita mesmo três semanas eu vou dar uma olhada nela agora aqui tá cebolinha que ele plantou há três semanas e ó no meio do coentro tá vendo o coentinho aqui ó deixa eu arrancar esse pezinho arrancar uma folhinha aqui ó e eu vou experimentar que é uma delícia o coentro é que vocês não sentem o cheiro mas o cheiro da plantação de coentro é sensacional e intercala tá vendo o coentro no meio a cebolinha na ponta ele colhe o que der do coentro e a cebolinha vem depois otimiza o espaço da roça e o mato tá seco ó certeza que passou um mata-mato aqui e tá aqui os canteirinhos deve ter um dois três quatro quatro cinco dez quinze uns vinte canteirinho aqui disse no de ser de cebolinha plantada no meio do coentro tá bonito hein cheta tá bonito e sem mato né o coentro o senhor tá colhendo tá colhendo ali é um pouquinho mas é não mas é mas cheta vou te falar o o coentro de todo mundo tá pequenininho assim pequenininho fazendo uns massinhos de coentro pequeno e tá vendendo já foi melhor né já é que essa época tirar o coentro grande bom é é difícil só se o cara tiver estufa né é muita chuva mesmo assim né é época agora vai esfriar agora vem bonito né agora tudo vem bonito mas aí aí para de vender um pouco né gente aí chega bonito aí cai preso cai preso é todo mundo tem vai ter você nem consegue tirar tirar é gente posso ver o tamanho de uma muda sua aí você faz assim né é que também para fazer menos volume do carrinho quando vem trazendo entendi é porque é menos mato né traz mais o que interessa aqui é a raiz né tem que eu tenho que ter uma folha para cima né tipo aqui ó que essa daqui foi é que ele cortou mais ou menos o que 5 6 dedos vai é de 10 a 15 centímetros no máximo e aqui tem três canteirinho que ele passou o gramachônia e matou as mudinha também que não tava vingando não não quis fazer o canteiro de novo e passou um mata-mata agora ou ele semeia coentro ou planta a cebolinha mas não vira o canteiro e aqui para quem acompanha nós foi os canteiros que ele fez sexta-feira quinta-feira foi na quinta-feira e já tá tudo plantadinho tudo plantadinho cheguei ontem cedo aqui ele tava fazendo os canteiros e hoje sexta-feira 10 horas já tudo plantadinho a cebolinha atropelou o alface cristo e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.